Já voltamos e vamos agora falar de uma dupla que, sem dúvida, merecia ter recebido muito mais valorização. Os caras são bons de verdade. Vamos tentar entender por que uma dupla que, certamente, figura entre as grandes duplas da história do sertanejo, estão praticamente esquecidos. É muito triste isso, né, gente? Gente, portanto, fique conosco para descobrir tudo o que aconteceu com essa dupla e saber como eles estão atualmente. Então não se esqueça de deixar seu like, pois essa dupla merece com certeza. Bora pro vídeo, gente! Vamos tentar entender por que uma dupla que é reconhecida não só pelo seu público, mas pelos maiores nomes do sertanejo, como uma dupla excepcional, que sim, construíram uma história de sucesso no sertanejo. Mas de longe não era o que eles mereciam. Com mais de 200 composições, os irmãos foram reconhecidos por outros artistas renomados. Prazer, mas muito grande pra gente poder estar aqui, pra dupla Rick Renner. Dizer que a gente, durante muito tempo, a gente tocou, cantou as músicas de vocês na noite. E eu queria desejar todo o sucesso do mundo. Certa vez o Pinópolis tava escolhendo o repertório pro Jean Giovanni, e a gente foi na casa de vocês em São Paulo, e dali surgiu uma grande música que com certeza mudou a nossa vida pra sempre. E é a composição de vocês. Amante, amante. Monetário e financeiro. Conhece? Ô, esses caras estouraram a música quando a gente cantava em bar. Que é... como é que é mesmo? A gente gravou ela. Mandei recado pela sua melhor amiga Mas acho que ela não deu recado a você Peço que me perdoe, estou arrependido Quero fazer as pazes, preciso te ver Te ver Luiz Eduardo, Monetário e Jorge Ferreira O financeiro, os irmãos que nasceram em uma família de músicos em Tupaciguara, Minas Gerais Desde cedo sonhavam em fazer sucesso na música sertaneja E, em 1984, partiram para São Paulo Nós somos da década de 80 Então, em 80, tinha bastante nomes diferentes E a gente se baseou nisso daí E também por ser um nome chamativo, né? Ninguém conhece a gente por Jorge Luiz Até as pessoas da nossa cidade, até a nossa família, a nossa mãe Chama de financeiro, de monetário Agora gostaria de saber de vocês E, nessa época, vocês ouviram muito as músicas da dupla? Conta pra gente Comente abaixo também de qual cidade você está vendo esse vídeo Sou eu que te namoro sempre a ser escondida Pra dizer que te preciso e só quero você Aí você vai ver que dorme com o carregado Aí nem realiza suas fantasias Viola que trago agarrada bem junto ao meu peito O fato é que é muito difícil entender por que uma dupla com essa qualidade inquestionável Não conseguiu um sucesso tão grande quanto mereciam Muitos se comentam que eles não fizeram mais sucesso por causa do nome Porque muitos achavam que era uma brincadeira E que essa dupla nem sequer existia Dá pra acreditar, gente? Mas comente pra gente por que você acha que eles não fizeram tanto sucesso Mesmo com tudo isso, eles continuam aí na estrada Lançando sempre músicas novas Que você pode conferir no canal da dupla no YouTube E vamos deixar aqui na tela final a história de uma cantora com talento acima da média Que hoje, infelizmente, está esquecida E desde já, obrigado novamente a todos de coração E eu vejo vocês já já em outros vídeos aqui do canal É isso, gente, valeu e até daqui a pouco